Eu que agradeço o Senhor, abençoa o Senhor, eu que agradeço o Senhor, abençoa o Senhor, aleluia Vamos para o livro de Êxodo, há uma coisa aqui muito poderosa, Êxodo, estão aí? 10, 24 Então o faraó chamou a Moisés e disse, e de servir ao Senhor, somente as vossas vacas vão também convosco as vossas crianças Continuou Moisés, porém, disse, tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus E também o nosso gado, adi conosco, nem uma unha ficará Porque daquele, havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus Porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que chegamos lá Muito obrigado, está vendo essa parte aí? Não tem uma coisa que eu quero situar aqui, povo de Deus Está vendo? Quando eu estou para terminar uma mensagem, eu vou dar o resumo do que estou a ensinar a vocês Aqui estamos a ver uma devastação de uma economia de um país Deus quer libertar o seu povo do Egito Mas Ele não pode libertar o povo do Egito Sendo que o povo ficou lá há 430 anos Deus quer mostrar aos egípcios que Ele é um Deus grande O que Deus fez? Ele enviou para o faraó 10 pragas Se vocês estudarem bem, vão compreenderam que cada uma daquelas pragas Tinha uma direção de destruição de alguma coisa do Egito Lembra que a primeira praga foi quando Deus enviou Quando Deus transformou a água do Rio Nilo em sangue? O que aconteceu com aquela água quando transformou-se em sangue? Os peixes no Rio Nilo fizeram o que? Morreram Logo, a economia marítima morreu O Egito ficou algum tempo sem peixe Houve um que sobreviveu, mas o meu pai do peixe morreu Logo, não havia a economia marítima ou marinha Fez o quê? Entrou em extinção Então, percebem? E depois, Deus mandou também Uma maldição de piolhos E os piolhos só foram atingir os egípcios E não atingiram o povo de Israel Piolhos simbolizam espíritos perturbadores São demônios de tormento Que vêm só perturbar você Não ficar feliz Sempre há alguma coisa que te perturba Você não consegue ficar feliz nem alegre Mesmo tendo o que você queria Você quando não é sempre triste e frustrado Nunca foi pessoas que já Que alcançaram os seus sonhos Mas mesmo chegando ao seu sonho Quando não é frustrado São demônios de piolhos E Deus também mandou uma outra praga De moscas As moscas pecaram os egípcios Mas não pecavam o povo de Deus Demônios venenosos Demônios venenosos E Deus também mandou Para lá A maldição Da morte Dos animais Praga dos animais E muitos Os animais dos egípcios Morreram A economia animal Caiu em crise Só que a mesma crise Não afetava os judeus Os animais dos judeus Ficavam vivos Dos egípcios mortos O que nós vemos aí Um paralelismo Uma divisão No mesmo lugar No mesmo lugar Os egípcios As pragas Aquela praga De morte de animais Vai nesse bairro E mata as ovelhas De cabritos Dos egípcios E seleciona O que é dos judeus A praga foi tão inteligente Que leu onde matar Ou não matar Há um paralelismo Aqui E depois Deus mandou praga Também de gafanhotos Mas antes de gafanhotos Ele mandou Saraiva Sabe o que é saraiva? Graniz Pera de gelo A pera de gelo Caiu E destruiu Coisas na machamba A economia agrícola Caiu em crise O que restou Das forças Da machamba Estou a os preparar Acumpanye-me atentamente Das forças Kirestaru na machamba Lembra Já não há mais animais Moreram Já não há mais peixe Moreram Agora O que ficou na machamba O granizo A sarai E destruiu O que ficou Deus mandou Gafanhotos Para roer E comero Kinyafikat Já na wana Na machamba A economia agrícola Entrou em crise E depois Deus mandou Sarna Sarna Jumayana Crise De doença Epidemia A sarna Quando foi para o Egito Foi tão inteligente Que chegou e leu Você é judeu? Sim Tchau Você é judeu? Tchau Você é egipto? Sim A sarna lia Quem atacar E quem não atacar Deus colocou a separação Entre o povo dele E os que não eram O povo dele Vocês viram Ouviu falar de ébola Ébola Daqui a algum tempo Há de vir outra coisa A falar de ébola E depois Há de vir outra 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 Não é novo Não é novo Já aconteceu na bíblia Nada é novo Debaixo do céu É uma versão nova Do que aconteceu no passado Depois Deus mandou escuridão Trevas E havia escuridão Para os egípcios Mas era dia Havia luz para os judeus O que é escuridão? Azar Azar para os pessoas do mundo Você não terá nenhum azar Deus mandou tanta maldição Até que chegou A morte do primogênito Primeiro filho De ajudando mais Os seres humanos Dos egípcios Agora O que tinha restado Neste momento A economia monetária Ouro e prata Naquela altura não havia dinheiro É por isso que Pedro disse No ato estresse Versículo 6 Ouro Prata e ouro não tem Mas o que tem Isto dou O homem pedia esmola Dinheiro E ele diz Ouro e prata O que é ouro e prata? Dinheiro Economia monetária É o que eles tinham Estão me pegando Estão indo comigo Estão todos aqui Estão mesmo Sintonizados O que restou Era apenas Ouro e prata Só que este povo Está já Bastante tempo No Egito Por 30 anos Eles são pobres E Deus diz Moisés Livra eles E faraó diz Certo Vocês podem ir Com vossas crianças Mas descem Vossas vozes Cabritos Ovetes Comigo Não é o que o diabo Fez com muitas igrejas Com muitos É mesmo aqui na igreja Ele disse Você pode ser salvo Mas vai comer mal Dormir mal Vestir mal Andar a pé E você diz Amém Bem-aventurados Os pobres De espírito Procredilas O reino dos céus Não Eu nego isso Mil vezes Não Eu recuso-me A ser pobre Refuse Diga Recuso-me A ser pobre Salve Salve A minha alma E deixa Me sair Com o dinheiro Também Faraó Faraó Era muito esperto Disse Vão vocês Mas deixem Deixem A economia Aqui comigo Nós fomos salvos Sim Mas queremos A economia Nossa Queremos a economia Queremos o gado Moisés disse Não Nós sairemos daqui Nem unha Vai ficar Nem moeda Tudo é nosso Melhor eu Eu irei para casa Posso? Até amanhã Eu quero agradecer o Senhor Agradeço o Senhor Agradeço o Senhor Aleluia Amém.